Hora da notícia. Vem chegando que eu trago para vocês as últimas novidades sobre o ator turco Dhan Yaman, que tem se destacado essa semana. Está mais próximo dos seus fãs e seguidores, postando em suas redes sociais. Algumas horas atrás, o ator turco Dhan Yaman, em sua conta oficial do Instagram, postou um vídeo e também uma pequena mensagem. E a famosa jornalista turca Birsen Altuntas volta a escrever sobre o ator turco. E destaca a bela homenagem feita por fãs brasileiros. Para ficar por dentro dessas últimas novidades, gruda comigo nesse vídeo, do início até o final, que eu conto para você todos os detalhes. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos, recadinhos, dados, trago para você uma postagem feita pela jornalista Birsen Altuntas na Plataforma X, onde ela fala da última ação realizada por fãs brasileiros na Times Square para o ator turco Dhan Yaman. A jornalista falou assim. Os fãs brasileiros de Dhan Yaman, que completará 34 anos no dia 8 de novembro, surpreenderam o belo ator. Estão transmitindo o vídeo especial que prepararam no telão da Times Square, em Nova York, durante toda a semana. Dhan Yaman também compartilhou o vídeo, que foi publicado pela primeira vez hoje, mas em sua página de Stories. A jornalista turca também fez essa publicação em sua conta oficial do Instagram. E falando em Instagram, o ator turco novamente compartilhou com seus seguidores, em sua conta oficial, alguns momentos vivenciados por ele, junto com seus fãs. Momentos de muita alegria. Aonde escreveu na legenda, mais um dia de abraços e abraços dos amigos. Calermo, bom final de semana, até segunda-feira, disse o astro turco. Agora, vamos assistir o vídeo que o ator compartilhou com seus seguidores. Besitos? April 10, começa um abraço! Uma foto de grupo, belíssima! A Anona Carmela, o bimbo, é a Jean, a Palermo. Spetacolo, ragazzi! Vai, Nonnina! Bem, é a promessa que você faz esta máquina? Eu e a... A promessa de bambina? A promessa de esta máquina? Andamos, não andamos... Não, não andamos... Não, não andamos... Está terminado? Não, não andamos... Se que eu faço o meu nome? Não, não andamos... Fala escendendo, fala escendendo... Porta, sim, porta... Mas eu vim também... Eu? Vengo anch'io! Per hoje vai bem, vai, por hoje vai bem... Più de 400 selfie, ragazzi... Não, me lo regalo o teu, Gianna... Me lo regalo o teu! Gianna, comunque, graças a gente que me ha piaciuto... Não podeis lamentar, ragazzi... 500 foto, ragazzi... 500 foto, ragazzi... Ah, 500 foto, ragazzi... Anche l'amica della Spagna... Come cá, eu acenas l'amatoria... Scusa, te não играю, posso ficare... Asprei... Vai, vai... Vamos, vamos... E não, não... Scusa, Gianni, não fazem outra foto... Can, 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 can... Cicindo, di um attimo... Ah, ah, oh, ah, ah... Aessia, la prossima volta, ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Obrigada, mas é um clima scherzoso, forse da casa não se capisce. Obrigada, mas é um clima. Obrigada, mas é um clima. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês essas últimas atualizações sobre o ator turco Jan Yaman. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Fui! Fui!